Então, bora ver essa mala, como é que a gente vai fazer uma mala inteligente. Gente, eu separei uma mala de bordo, tá? Aquela que a gente leva dentro do avião, né? Todos vocês já devem saber que as regras mudaram de uns tempos pra cá e agora você, pra levar uma mala, né? Pra você despachar uma mala grande, quando você compra a sua passagem, você muitas vezes tem que pagar por essa mala, né? Esses preços aí, que eu saiba, variam de 30, 50, 80, às vezes até mais, né? Então, você pode economizar uma boa grana levando a sua malinha de mão, né? De bordo, tá? Levando tudo com você. Fora que você ainda agiliza o seu check-in, você agiliza quando sai do avião, né? Saiu do avião, você já tá com sua mala, é só sair do aeroporto, não precisa ficar horas na esteira, esperando ali, né? Tua mala chegar, brigando com as pessoas, se estapeando pra pegar a mala, né? Porque é assim que o povo fica. Então, levar tudo numa mala de bordo, por exemplo, pra uma viagem de até uns 7 dias, eu acho super viável, tá? E eu vou ensinar a vocês como fazer isso hoje. A primeira coisa que a gente precisa fazer é saber pra onde você vai e como vai estar o clima lá, tá? O ideal é que você monte uma historinha na sua cabeça, né? Assim, ah, eu vou chegar lá, aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar num hotel? Eu vou ficar na casa de alguém? Né? Aqui eu tô montando uma mala pra uma pessoa que vai ficar num hotel. Então, por exemplo, ela não precisa de toalha, tá? Não precisa levar toalha, não precisa levar um lençol, né? Se fosse o caso, talvez você precisasse organizar um pouco diferente aqui pra colocar isso aqui dentro, tá? Aí, a pessoa vai pra um hotel. Mesmo assim, ela quer levar os itens de higiene dela, né? Então, o que você faz? Monta uma nécessaire bem pequenininha, tá? Fazendo assim, ó, colocando itens, pockets que eu chamo, né? Que eles chamam de travel size, é tamanho de viagem, né? E aí você pode levar o seu shampoo, as suas coisas e tal. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre como montar essa nécessaire, me diz aqui nos comentários, assim, Ah, Pris, clica mais sobre a nécessaire e sobre bolsinha de maquiagem, tá? Porque eu montei aqui duas bem pequenininhas, né? E a gente vai colocar elas dentro da mala e vai começar a pensar agora nas roupas e acessórios. Quando a gente vai separar as roupas que a gente vai levar, né? Você pensa quantos dias eu vou ficar e o que eu vou fazer lá, tá? Então, eu coloquei aqui um lugar que tá um clima assim, ameno. Não tá calor, tá? Tá um leve friozinho, então você vai precisar de um casaquinho leve, né? Dá pra usar um vestidinho, mas de repente você usa um vestido com uma legging embaixo, né? Pra poder esquentar, tá? E no meio disso tudo, também estou levando um tipinho de roupa pra sair à noite, sabe? Ir num restaurante melhorzinho, né? Dar uma saída com o maridão. E o resto é tudo roupa, assim, pra bater perna no dia a dia, conhecer a cidade, tá? Então, o que eu separei aqui? Primeiro, partes de baixo, né? Eu separei. Uma calça jeans lisa, tá? Escura, que combina com tudo, que vai com tudo reta, né? Bem prática de combinar desde uma blusa básica até uma blusa social, tá? Aqui a calça. E tô levando também uma legging, uma legging preta bem encorpadinha, tá? Que combina com tudo também. Acho que eu só não combinaria ela com o salto, talvez, mas com uma sapatilha, com um tênis, com uma blusa básica, ela fica bem bonita, né? Uma calça preta, tá? É legal que a gente leve peças mais básicas, pra poder combinar uma coisa com a outra e brincar com os acessórios. Então, ó, a blusinha amarela vai, tá? Vou dobrar ela aqui, como eu já ensinei pra vocês. Dobrar ela como se eu fosse colocar dentro do armário, tá? Dobrar ela bem bonitinha. Só que, numa mala, o que a gente faz? A gente dobra em menos partes as coisas. Quanto mais esticadinho você conseguir colocar, melhor. Então, temos uma blusa preta, uma blusa amarela. Ó, pra combinar também com a blusa preta, eu tô levando um outro lenço. Porque lenço nunca é demais, gente. Assim, ele dá um up, né? No look. Tá? Ele deixa com uma cara mais chique. Então, por exemplo, se você coloca uma legging com uma blusa preta dessa daqui, uma sapatilha preta, parece que você vai na padaria. Agora, bota um lenço desse amarrado com uma coisa assim, meu amor, olha, vai parecer Tieta do Agrest. Tieta, Tieta. Era chique, né, gente? Eu vi essa novela, tá? Eu só não havia, mas eu vi. Tieta era chique. Então, a hora que Tieta chega na cidade, faz Tieta, Tieta. Então, vamos lá. O que mais que eu vou levar aqui, tá? Já falei da calçadinha, das calças que eu vou levar. Vou levar duas blusinhas básicas, daquelas bem basiquinhas mesmo, gente. Ó, basicona, tá? Preta e branca, porque assim nunca é demais, né, gente? Blusinha básica, a gente coloca também com qualquer coisa, tá? Então, ó, preta e branca, estão aqui as blusinhas. Já vão ajudar a complementar meu look, ó. Só aqui, eu já teria, eu tenho quatro blusas e duas calças. Eu já teria aí, se eu fosse mesclar tudo, uns oito looks diferentes, né? Fora aqui, eu ainda posso usar a jaquetinha jeans, que eu vou levar por cima, tá? Aí, essa jaqueta jeans, como ela é muito importada, muito assim, e também, na avião, às vezes faz frio, né? Bom, quando a gente vai viajar, até de carro mesmo, é legal ter um casaquinho, eu vou levar ela na mão, tá? Porque ela é, tipo, a mais pesada das coisas. A última vez que eu viajei, desse tipo, assim, que eu tô mostrando pra vocês, tá? Foi, no final do ano passado, eu fui fazer uma formação de coaching, e eu fui pro Espírito Santo, tava um clima, assim, ameno e tal. Ou seja, eu tava estudando durante seis dias, ou seja, a gente vai fazer um curso, né? A gente quer estar cada dia com uma roupinha diferente, né? Toda bonitinha, ainda tive que levar biquíni, era num hotel fazenda, sabe? Várias coisas, né? Tava indo pra um lugar que eu queria levar o meu shampoo, meu condicionador e tal. Fiquei sete dias nesse lugar com uma mala. E ainda voltei com roupa limpa. Uma pequenininha, que tem a marca do meu Belize, né? Eu coloco a maquiagem, tá? Aí, o que que eu vejo? Eu coloco as coisas mais básicas, né, gente? Procuro levar o corretivo, né? Aí eu levo o corretivo, assim, mais forte, tá? Levo um rímel, um lápis, né? O meu pozinho que eu gosto, meu blush, tá? Aí, assim, evito levar aquelas coisas que a gente, às vezes, só usa em casa, sabe? Tipo, o cílio postiço, né? Não vou levar isso pra viagem, né, gente? Então, eu levo o mais básico aqui, de maquiagem, aqui dentro, tá? Uma bolsinha pequenininha. Melhor do que fazer uma bolsona grandona com tudo, é levar duas bolsinhas pequenininhas que você consegue encaixar nas laterais da mala, tá? E se você quiser, essa bolsinha de maquiagem, ainda pode ir dentro da sua bolsa, né? Porque ela é tão pequenininha, vai caber dentro da bolsa principal. Porque aí você pode dar uma retocada na maquiagem, principalmente se você for de avião, né? Dorme, acorda, acorda, acorda e tal e tal. Então, pode ser uma dica legal levar dentro da bolsa, tá? Essa outra necessaire aqui, eu montei como uma necessaire de higiene mesmo. Então, vamos ver, vai sair até, minha filha, até gato. Aqui, eu tenho um pacotinho de lenços removedores de maquiagem, tá? Esse daqui eu não fiz, ele era um grandão. Aí eu peguei um que já tinha menos, assim, que tinha só uns 10, achatei ele e coloquei aqui dentro. Mas tem uns que são vendidos em tamanho de viagem. Aí tudo que tá aqui dentro é tamanho de viagem, tirando a minha escova de dente, tá? A escova de dente, eu coloquei uma capinha daquelas protetoras, né? Aí tem pasta, tamanho de viagem, tá? Não é propaganda da Colgate. Tem um sabonetinho que eu peguei num hotel, da última vez que eu fui. Então, um sabonetinho pequenininho é ótimo pra isso, gente. Inclusive, eu peguei lá do hotel Transamérica. Desculpa aí, tá? Aí eu sempre levo dentro da bolsa, porque às vezes o hotel só tem aquele sabonete líquido e tal. Às vezes não é cheiroso, né? Eu gosto de levar um cheirosinho. Aí eu levo, ó, isso aqui, eu comprei uma embalagem pequenininha da Pantene, tá? Tamanho viagem. Só que o que você pode fazer? Você pode comprar aquelas embalagens que tem na farmácia ou no supermercado, que são embalagens para viagem. Porque aí elas vão ter no máximo 100ml. Isso é muito importante. Se você montar uma mala pra viajar de avião a bordo, você não pode levar líquidos de mais de 100ml, tá? E isso aqui dá muito bem pra sete dias, gente. Fica aparecendo pouco, tá? Esse daqui tá pela metade, mas pode encher, né? Fica aparecendo pouco, mas olha, a gente usa muito menos shampoo do que a gente imagina. Assim, tente, tá? No último caso, você passa na farmácia e compra outro. Mas eu juro pra você que dá. E olha que eu lavo bem cabelo todo dia, né? Aí tem aqui também um creme de corpo pequenininho. E tem um desodorante pequenininho. Fofo, né? Priscila Maguire. Priscila Maguire, ó. Isso tudo aqui coube dentro da necessaire, tá? Aí você vai colocando aqui e vai caber tudo. E essa mala de bordo é de 10kg, né, Pri? Essa é aquela que cabe 10kg, tá? Porque eles muitas vezes pesam agora também, né? E você pode... Mas é impressionante, gente. Parece que não dá nada em 10kg. Você monta uma mala dessa e não dá 10kg. É impressionante. Pra cá. Pra todo jeito de colocar as coisas não dá necessário. E uma coisa interessante que uma vez eu vi no aeroporto, uma moça foi passar com... Eu adoro... Um... Eu procuro levar uma escova, tá? Eu procuro levar uma escova um pouco menor, porque às vezes a gente tem aquela escova gigante, né? Leve uma escova também um pouco menor. Outra coisa que eu sempre procuro fazer antes de viajar é dar uma olhida, ó. Uma olhada no site do hotel, né? Da pousada, de onde você for ficar. Pra ver se tem secador de cabelo, pra ver se tem essas coisas, entendeu? Pra você já ir preparada, né? Aí, prepara. Ó, coloquei mais coisas aqui, tá? Vocês estão achando que é só isso de roupa? Coloquei mais um vestido, tá? Um vestidinho quadriculado, né? Que combina tanto com aquele casaqueto cinza que eu falei, tá? Pode ser usado com ou sem legging por baixo, né? E também, tô colocando, isso aqui é um coringa máximo, gente, colete. Colete, tá? Bom, coletinho preto. Pode ser usado com a calça jeans, com a leg, com o vestido, com todas essas peças que eu mostrei. Então, você agora vai brincar com os acessórios. Verdade, ele é um vestido encorpadinho, tá? Ele é um vestido de malha, então não tem muito segredo. Você pode dobrar. Lembra que eu falo sempre da base do retângulo? Então, dobrei a lateral, dobrei aqui a outra lateral também, ficou um retângulo. Peguei, joguei pra cá, pronto, tá? Vou tentar colocar ele assim o mais esticadinho possível na mala. Se não der, eu dobro mais uma vez. Pronto, perfeito. Eu vou levar, por exemplo, já vou deixar aqui, eu vou com a calça jeans, que é um pouco mais encortada. Então, eu vou viajar com ela, eu vou deixar aqui separada. Agora, o que eu coloco primeiro nessa mala, tá? As coisas mais encorpadas ou pesadas, né? Então, eu vou pegar a legging, tá? Que é bem encorpadinha. Eu vou dobrar ela mais ou menos do tamanho da mala. Coloquei aqui assim. Tá? Temos os sapatos também, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês. Aí, eu vou colocar as coisas mais encorpadas aqui no fundo. Esse vestido. Vou colocar esse casaqueto. Gente, eu vou aprender o nome desse casaqueto. Aí, ó. Vai colocando tudo bem esticadinho, né? Aí, você vem com as coisas assim que precisam ficar mais esticadas. Aqui do outro lado, eu já vou colocar a necessaire. Vou colocar aqui os lenços. Aí, ó. Eu montei um negócio aqui pra vocês verem. Olha só que legal. Eu tenho uma... Como é o nome disso? Uma case de sutiã. Né? Eu acho ela um pouco grande, tá? Pra uma mala pequena como essa. Né? Quando eu vou levar uma mala grande, ela não faz tanta diferença. Mas, por 9, 7 dias, você vai levar aí umas 8, 9 calcinhas, uns 2, 3 sutiãs. Acaba ficando muito espaço sobrando. O que que eu faço, tá? Eu vou colocando nela. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ó. Eu coloquei os sutiãs aqui. Tá? Aqui pra proteger o bojo. Aí, dentro do bojo dele, eu vou colocando coisas. Vou colocando as calcinhas. Pra aproveitar espaço, né, gente? Tá? Vou colocando meias, porque eu pretendo malhar nesse local. Né? Só pessoa fitness agora. Tá? Vou colocando os tops. Vou colocar dois tops. Tá? Porque top a gente não repete, né? Não é bom. Pra ficar todo suado. Aí, do outro lado, também tem calcinhas. E o que que eu tô fazendo, gente? Pra levar uma roupa de ginástica fácil de usar, fácil de levar e fácil de lavar. É uma dica, assim, cara, que eu aprendi e que eu acho fantástica e eu sempre uso. Tá? Eu levo blusa de dry fit, tá? Que é aquela blusa que você, assim, chegou toda suada, lavou no banho, pendurou, a noite ela tá seca. Então, se você quiser, no dia seguinte, você usa de novo. Tá? Aí eu vou levar essa blusinha e vou levar um shortinho que também é de dry fit, tá? Ou seja, a mesma coisa. Chegou, lavou no banho, estendeu, no dia seguinte ele tá pronto pra usar. Tá? Também tem mais umas calcinhas aqui do outro lado. Vou fechar esse tipo de pacotão todo. E aí, ó, aproveitei bastante espaço, tá? Nesse negócio aqui, né? Que parece um feitão, tá? Feitão de guardar sutiã, né? Tá tudo aqui dentro, tá? Sutiã, calcinha, meia e até roupa de ginástica. Então, vamos ver se ela cabe aqui. Vou colocando aqui assim. Tá ótimo. Tá? Os lencinhos. Aí a minha escova. Tá? Se der, eu vou colocar a maquiagem aqui dentro também. Acho que vai caber. Vou colocar aqui as outras blusas, bem esticadinhas, pra não dar problema de passar e nem de amassar. Vou colocar aqui o colete. Eu vou dobrar um pouquinho diferente. Seu casaquete se chama cardigan. Cardigan, gente, vocês são demais! Eu sabia que eu ia saber o nome, graças a Deus. Ah, e eu vou fazer o seguinte, tá? Porque eu quero deixar essa mala bem completa. Eu vou levar uma blusa social, tá? Branquinha assim, que eu posso colocar com a calça jeans, posso colocar um salto pra ir pra um restaurante. Posso amarrar um lenço, fica chique, né? E posso usá-la também aberta, com uma blusa básica por baixo, com uma calça jeans e com um tênis, que fica bem tranquilo, assim, bem cool, né? Então, como é que eu faço, tá? Eu dobro a blusa social e aí tem um segredinho pra colocar na mala que eu vou mostrar pra vocês. Ó, de sapato nessa mala, o que eu vou levar pra essa viagem? Eu vou levar um chinelinho, né? Uma chinela, tá? Uma vaianazinha, né? Deixa eu fechar aqui. Aí eu vou usar, ó, aqueles saquinhos que vem sapato da loja, eu vou usar eles pra poder colocar eles aqui dentro da mala. Ó, e muita gente me pergunta, assim, ai Priscila, mas no seu curso, por exemplo, você ensina toda essa parte prática? Todas essas dobras, que eu ensino tudo, tudo, tudo. Gente, até dobra que você nunca imaginou que existia, tem dentro do método Verganiza, viu? Tem gente que fala assim, gente, e dobra isso? Eu falo, dobra? Entendeu? Ó, ideia pra você colocar a blusa dentro da mala, tá? Coloca uma folha de papel no meio, antes de você dobrar. Aí você vai dobrar a blusa e ela vai chegar menos amassada. Agora é claro, né, gente? Quando a gente vai viajar, o ideal é que a gente procure levar coisas que não amassam tanto, tá? Porque mala não tem muito jeito. A gente vai pra lá, pra cá, né? Pode dar uma amassadinha na roupa. Ou então você confere se tem um ferro de passar no hotel, ou na pousada que você vai ficar, e pede emprestado, tá? Então, essa blusa de cá, ela vai entrar por último, tá? Porque ela vai ser o último item da mala. Faz o seguinte, me dá, Marina, por favor, os sapatinhos aqui que eu separei, ó, separei. A chinela, tá? A chinela pode botar aqui junto. Ah, meu pijaminho, né? Obrigada. Ó, botei uma chinelinha aqui no canto. Aí tem uma sapatilha preta, tá? Que combina com tudo, né? Aí o ideal, ó, tirando o chinelinho, sapatilha, tênis, qualquer coisa, coloca um sapato em cada saquinho, tá? Pra economizar espaço. Porque aí você pode colocar nos cantinhos da mala. Ok? Ó, posso colocar aqui. O outro eu posso colocar pra cá. E aí você vai aproveitando os cantinhos, certo? Ó, aí me dá, aí tem um salto. Eu vou levar um salto, como sou boba nem nada, né? Vai que a gente resolve sair. E aí eu vou levar também um tênis, tá? Esse tênis vai ser o mesmo tênis que eu vou malhar. É um tênis de malhar um pouco mais bonitinho. Então ele é legal pra você andar na cidade, né? E é legal também pra você usar com a sua roupa de malhar e tudo mais, tá? Vou botar, ó, o saltinho aqui. Vou ver se o outro encaixa aqui. Tá ótimo. Perfeito. Ó, o pijama vou colocar antes de botar a blusa aqui. Ah, só pra mostrar aqui o tênis, ó, que eu separei. Tá vendo, ó, é um tênisinho de malhar, mas que ao mesmo tempo é bonitinho. Então dá pra você usar na cidade, dá pra usar pra malhar. Gatíssimo. Tá? Ele vai ficar ali, porque ele vai junto com a roupa que eu vou usar, tá? Ó, pijaminha. Vou colocar aqui um pijaminha. Colocar aqui dentro. O pijaminha você pode até enrolar, ver se tem um cantinho. Porque ele não amassa, né, gente? Leva um pijaminha que não amassa, tá? Bota aqui em cima o cantinho. Gente, essas coisinhas que tem aqui, ó, no canto da mala, tá? São justamente pra você fechar aqui e essas coisas não andarem dentro da mala, tá? Fica dica, né? E eu vou colocar também, ó, eu separei aqui uns cordões, tá? Porque acessório, gente, em viagem é vida. Acessório faz uma roupa virar outra, né? Então eu peguei aqui três cordões diferentes, tá? E aí você pode usar, por exemplo, um saquinho desses que tem feixe hermético, sabe? Tipo um ziplock. E colocar os cordõezinhos dentro. Eu gosto muito de levar num porta-cordões que eu tenho que fazer uma concha, né? Eu coloco todos eles aqui, tá? E aí se precisar levar mais alguma coisa, qualquer que eu teria, eu coloco tudo aqui. Ele cabe assim no cantinho, ó, na mala, ele é ótimo. Aí fecha esse lado de cá, tá? Fechou aqui, isso aqui vai segurar. Agora, por último, aqui desse outro lado, eu boto a tal blusa social, pra ela não amassar muito. É legal uma mala que tem essa parte daqui assim, ó, que você consegue fechar e ela não anda muito. Eu vou, como sobrou espaço, eu vou até colocar minha maquiagem aqui dentro também, tá? Vou fechar aqui. Gente, sobrou espaço, tá? Se você quiser, ainda dá pra levar o Google, né? Dá pra levar a mãe, entendeu? Dá pra levar até mais alguém na viagem, entendeu? Ó, pra vocês não dizerem que é mentira. Vou fechar aqui. Fechou super bem, nem precisei sentar em cima da mala, tá? Fechou completa.